Vamos lá esse óculos aí Vamos que vamos, a galera tá toda aí Deixando aqui a cidade de Serra Caiada Destino agora Tangará Vamos até Tangará dar uma paradinha pra tomar aquele cafezinho lá Continuando na BR-226 Já estamos no quilômetro 70 Já tem muito chão pra frente Bora Reinaldo, bota essa motinha pra andar A bicicleta 60 aé a torredeira Tem que respeitar a faixa com pinha galera Não pode Vamos lá Agora a porta A bicicleta Próxima cidade de Tangará Próxima cidade de Tangará E o comboio vem à traia Próxima cidade de Tangará 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 Vamos lá. Vamos lá. Saindo de Natal, vamos até a cidade de Acari. Quase 230 quilômetros de Natal a Acari. Deixa aquele like aí, galera, que vale a pena. Compartilha. Cidadezinha do interior, os povoadozinhos. Ao lado da BR. O cara não tá lá, lá aí, galera. Vamos lá. 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 Dá pra ver Tangará lá na frente, galera. Cidade de Tangará, Rio Grande do Norte. BR 226 quilômetros de Natal. BR 226 quilômetros de Natal. Estamos chegando na cidade do pastel mais gostoso do Rio Grande do Norte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai ser a nossa parada pro café da manhã. Vai ser a nossa parada pro café da manhã. Quando chove é que fica show Compartilhe esse vídeo, galera Vamos fazer ele girar o mundo Estamos na cidade de Tangará Tangará, galera Olha aí Vamos passando aqui Fazer uma parada aí para o café da manhã Vamos procurar aqui o lugar Tem muita gente aí da galera esperando Dos papas girimum Todo mundo com fome Todo mundo querendo comer Se organizando para comer Vamos ver aí onde é que eles vão decidir Deixa ele decidir aí onde é que a gente vai Estamos aqui na cidade de Tangará A briga aí agora é para o Cuscuz O cara está no A500 Só porque o cara está no A500 Fica se amostrando É Está vendo aí onde é que a galera vai comer Cuscuz Onde é que vai ser o Cuscuz hoje Olha o tumulto aí da galera aí Atrás do Cuscuz Uns quer pastel, outros quer Cuscuz Aqui na cidade de Tangará Vamos ver o que eles decidiram já Bora Vamos mais na frente Está longe ainda Vamos lá Vamos procurar o pastel Aqui na cidade de Tangará Os caras dizem que tem um pastel bom Eu já comi e gostei Recomendo Tem um pessoal aí que Sabe uns cantos aí Vamos na procura E aqui tem vários cantos galera Que vende Não sei quem vai escolher Onde você quer comer seu pastel Estamos passando aqui A cidade de Tangará Aqui é o centro mesmo galera Tem a rodoviária ali Rodoviária de Tangará Os mototaxi E a cidadezinha é grande galera Aqui é a igreja Tem a igreja ali Se você conhece aí A cidade de Tangará Deixa aí nos comentários Deixa aí nos comentários Deixa teu joinha Eu só tenho a agradecer A todos vocês Aqui a direita Você vai para o sítio novo galera São Tomé São Paulo do Potenri A galera Repara aqui Parece que resolveram o pastel daqui Vamos parar aqui também galera E o pastel hoje vai ser aqui E o pastel hoje vai ser aqui Tira essa mulher aqui de cima da moto Travou Travou E aí irmão E aí irmão Tu não inventa de estar acompanhando Ziano não Eu tentei pegar O motor da moto Começou a fumaçar Aí eu diminuí Tu sabe que Ziano é amostrado Né filho Olha minha mulher aí Doida para comer um pastel E a galera está aqui Doida para comer pastel Olha a cara de ruta aqui Atrás de comer pastel Marluxo está aqui também Olha aí Estacionamos aqui Em frente ao restaurante E aí Ziano Está gostando do passeio? Tudo bom graças a Deus Agora vamos tomar um cafezinho Cafezinho com aquele pastel Próxima parada da Acari Olha aí A gente só vai parar em Acari agora É verdade E o pastel vai ser aqui Pastelaria Dois Irmãos É o bom E a galera aqui está grande Hoje o prejuízo vai ser grande Tchau 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 Obrigado.